Bom dia! Dá bom dia, amigo. Bom dia, todo mundo! Acordamos, estávamos aqui, eu já estou terminando de editar o vlog dele, eu já liberei o meu primeiro vlog, a gente está aqui papiando um pouco, lendo comentários e tal. Agora o Jair Mites vai balhar, que é Mr. Fitness. Aliás, que temos que ver que dia eu balharei. Quero ver se vai mesmo. Ai, gente, sério, eu trouxe roupa de academia, vamos ver. Estou balhando pra ver. Vou me arrumar, a gente vai fazer... Bom, se tudo correr como planjado, que a gente está comendo agora, Chinatown e Sorro. Mas, podem haver mudanças de planos, né? Como vocês viram ontem, a gente muda de plano rápido. Mas a princípio é isso que a gente vai fazer hoje. Right? Yes! Então é isso, bora se arrumar. Gente, estão estando na rua já, o Jair Mites vai malhar, ali a academia dele. Vamos, vamos, vem comigo, vem comigo! E eu vou fazer o quê? Vou malhar também. Vou malhar as pernas no shopping. Que, né? É o que está tendo. Quero daqui a pouco. Tchau. Gente, então vamos lá. Descei o Jair Mites na academia, e agora eu vou aqui no shopping passear. E eu acho que vai chover, então é bom que eu esteja num lugar coberto, né? Se eu achar o shopping. Porque eu fiquei conversando com a Marina, e eu acho que eu já esqueci tudo que o Jair Mites me explicou. Mas tudo bem. Estou aqui na 9ª Avenida, e já já volto. Cheguei aqui no shopping, no Columbus Circle, e enquanto o Jair Mites está lá malhando o corpo, a gente malha a carteira. Só que não. Dá uma volta aqui e esperar ele malhar. Pelo menos eu vou subir aqui, para ver as lojas lá em cima. Pelo menos não é passe tempo, porque senão eu ia ficar lá em casa trabalhando. Então eu resolvi vir aqui dar uma volta. E vou mostrando para vocês. Gente, por que a KTNN tem que ser tão linda assim, hein? Tem muita coisa legal agora na conversão de verão, e eu não trouxe dinheiro, então eu sofri. Aí eu consegui comprar com o que eu tinha. Raspei minha carteira e consegui comprar um look para amanhã. Mas é surreal. Tipo, eu gostei, sei lá, 50 dólares. E eu comprei o look inteiro. Vocês vão ver, amanhã eu mostro para vocês. E tipo, eu vou fazer, acho que esse desafio todos os dias, porque, cara, eu comprei um look com sapato por 50 dólares. O look inteiro. É muito barato. No Brasil, o que você compra com 50 reais? Uma camiseta. Aí vão falar conversão. Gente, estou falando caso o pessoal morre aqui e ganhe em dólar, sabe? Tudo bem, para a gente, 50 dólares é 150 reais. Mesmo assim, não acho caro, sabia? Porque no Brasil, ultimamente, com 150 reais, você compra uma camisa. Então, eu consegui comprar um look inteiro. Camisa, camiseta, short e sapato por 50 dólares. E eu achei isso, ó, muito incrível. Então, talvez eu faça mais vezes. O que vocês acham? Me contem. E agora eu estou aqui, dando mais uma volta. Acho que eu vou pegar... Eu queria um Starbucks para pegar uma Pink Lemonade. Se é que eu tenho dinheiro. E vou lá pegar o Jaime na academia para a gente ir para o Chinatown e para o Solo. Acabou a festa. Chega de shopping. Mentira, o Jaime já está saindo da academia. Estou indo lá encontrar com ele. E a Martinha vai encontrar com a gente também. A Marta é fotógrafa aqui, para quem não conhece. E a gente vai fazer uma solta. Ela vai passear com a gente. Eu já encontrei com ela da outra vez. Só que ela estava em Fashion Week. Estava meio corrida. Mas dessa vez a gente vai passear. E agora eu estou indo lá encontrar o Jaime, então. O Sr. Fitness, já malhou? Sim! Está livre agora? Sim! Olha ali a contração do tríceps. Aonde fica o tríceps? Gente, estamos aqui com a senhora Marta. Que está com o meu primer. Compre meu primer. O link está aí embaixo. Chegou em Nova York, gente. É muito chique isso. É, na verdade não entrega fora, gente. Mas eu trouxe. Ainda não, né? Ainda não, né? É que o Fandega estava jogando fora. A Tracta começou a mandar algumas coisas. E eles estavam jogando fora, descartando. Aí eles pararam de mandar para cá. Por isso, gente, que não entrega. E a gente vai almoçar aonde, amigo? Aqui, ó. Care Thai. Care Thai. E eu acho que vai sorveter, gente. Roupa, porque eu vou aproveitar. Esse é o look que eu comprei lá na H&M, que eu falei para vocês. E eu vou aproveitar que a Martinha está aqui com a câmera para fazer as fotos. Então, troquei de roupa. Gente, ó. O nosso guia está me explicando aqui o que pedir. E tem vários pratos apimentados, mas eu vou nesse Pad Thai Nuddle, que eu usei uma foto maravilhosa. A lenda é que as pessoas acham que restaurante tailandês, que está super na moda em Nova York, você vai comer comida apimentada. E sempre no cardápio, eles indicam quando tem a pimenta. Dá uma olhada aqui. Quando tem pimenta, tem um desenhozinho da pimenta. Então, esqueçam essa história de que se você entrar num tailandês em Nova York, você vai ficar com a boca queimando. E aqui é quase esquina da 51 quadrécima. Mas tem um tailandês em cada esquina agora em Nova York, né? Mas você indica se esse é bom. Esse é bom, barato, bebê. Gente, ela é tailandesa mesmo. Eu amei essa camisa. Um pouquinho especial para mim. Um pedaço de pimenta. Um pedaço de pimenta. E um... Um pedaço de pimenta com pimenta. Um pedaço de pimenta. Ah, não há mais aqui. Ah, é um pedaço de pimenta. E Matinha tá aqui que já almoçou, né Matinha? Gente, chegou uma entradinha aqui então. O Rolinho Pimavera que eu amo. E o do Jaime eu não faço ideia do que seja. Ou será que é esse nome? É dança. Ah, eu não conheço. Mas é de camanão, então vamos lá. Vou provar. O Jaime vai dar uma dica muito legal para vocês. Ele levantou e levou meu guardanapo com ele. Daí eu falei, gente, o que ele foi fazer pagando conta com meu guardanapo? Não tinha guardanapo. Não tinha guardanapo para limpar minha boca. Aí conta a sua dica, amigo. Em dias muito quentes, o que você faz? Em dias muito quentes, com camisetas muito finas. Você faz o quê? Eu coloco um guardanapo embaixo do braço. Faça o tutorial. Não, não vou. Mostre-nos como faz isso. Mostra como faz. Gente, é só para absorver o suor, uau. Clichês. Peguei um sorvete. Obrigado. Olha, ainda tem uma GoPro no capacete, mocinho ali. Peguei um sorvete para combinar com a minha roupa. Entendeu? Clichês. Vou fotografar. Gente, a gente estava andando para o metrô e aí está tendo a loteria do... The Wicked. Não, é só... É, não, é The Wicked, né? Não. Não é só o Wicked, que é do Mágico de Oz. E explica como funciona a loteria. Duas horas e meia antes de cada espetáculo, eles abrem a fila, você coloca na urna o seu nome, com o direito a um acompanhante, um papelzinho, e eles sortem como se fosse um bingo. E aí vão sorteando 30 ingressos, com o direito a um acompanhante, na primeira fila, por 30 dólares. O ingresso que custa 200 dólares. Aí é top. Aí eu vejo vantagem. Porque, gente, com o dólar do jeito que está, pagar 200 conto para assistir uma peça é muito dinheiro, né? Uma peça não, né? Não, um puta musical, ok, mas é 700 reais. Marta, vem cá, Marta. Você já assistiu? Já, é amazing, maravilhoso. O que você achou? É incrível, melhor produção que eu já vi. Eu não vi muito, mas a produção é incrível, a trilha sonora é linda. A história do Mágico de Oz. Agora eu quero ganhar esse negócio, gente, porque eu estou curioso. É, boa sorte. Torça, torça. Colocando o nome aqui, então, ó. Coloca o nome e se você quer um ou dois ingressos... Vou beijar, para dar sorte. Você vai ganhar? Ih, deu muito. Se você for um, se você quer um ou dois ingressos... Se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. É o do meio É, Metrocart, acabei de falar Limitado Caramba, tá 31 32, porque você tem que pagar 1 dólar Pelo cartão New cart fee 1 dólar Aí coloca aqui o dinheirinho Aí dá a tronca, né? Mas é tudo moeda de 1 dólar, tá? Ah, é Mostra a moeda de 1 dólar, gente Peraí A gente ficou pegando Ah, peraí, cala a boca, moço A gente ficou pegando as moedas e filmando E a máquina pegou o cartão de volta Aí eu fui lá, reclamei e tal Aí o cara me deu um envelope com o recibo Pra eu mandar pra eles, pra eles me estonarem o dinheiro Mas aí nessa de comprar outro cartão, né? Ninguém merece Mas é isso, pelo menos vem de volta Legal, a gente tá aqui esperando o metrô Clique, me guia Aonde estamos? A gente tá no Chelsea E a gente vai agora entrar na rua 23 Que é a rua dos Brechós Estou animado Então, ó Qual a oitava? Oitava com 23 Você dobra a direita e vai embora E aí vai entrando nas lojas Estou animado pra conhecer Brechós de Nova York, gente Olha, o senhor ali tem uma Louis Vuitton Eu achei que ficou legal Eu achei style Pra cá? O James is trying to kill me É, pra cá Então, gente Não pega nada a direita Pega a esquerda Pega sentido o quê? Sexta? É, sétima Sétima, sexta, quinta, entendeu? Que bonitinho o negócio de pizza Tá todo aberto Pra pessoa ficar na calçada Eu acho que o povo Depois que eu não entro o verão Eles começam a ter vida, né? Quando começa o calor É que todo mundo fica na calçada É, aqui eu Cê tem que aproveitar, né? Nessa época do ano Bom, chegando lá eu mostro pra vocês, gente Estou aqui no Starbucks Quem entra? Eu também, eu também Quem entra? Quem entra? Jack Falck, gente É amor, entendeu? A gente tem uma coisa Que o radar aproxima a gente Cê tá entendendo? Não, eu levei um susto Eu fiz uma cara de que vi uma situação Ah, tipo, é ele mesmo Eu falei, gente É a Jack mesmo Presta atenção Olha aqui, amor Cê tá onde? Eu tô... Eu tô ficando no... Este... É isso A prazer Fina Lower Lower Tipo, dos locões Dos boates Olha, vou lá um dia Não conheço E é isso, gente Então daqui a pouco a gente volta Eu volto, né? Tchau Tudo investindo pesado aqui em Nova York, ó Bora andar, gente Passei na BFM Body Works Comprei duas velhinhas Tá em promoção Mas eu super me controlei E comprei os potes de carro Que a Honey quebrou Que eu tinha comprado Ó, Vitamins Shop Vai lá, Jaimitos Have fun Um objeto Tava fechado Deixa eu ver aqui, ó A cara na porta Mas o Jaim falou Que é muito incrível Se der até um dia A gente volta aqui Mas acho... É, sabe quem eu vinha gravando aqui? Quem eu vi gravando aqui? Tem o Entrangélica No Estrelas É Então vambora Que a gente vai encontrar o Dani Paramos de falar Porque acabou o espaço do celular E eu tive que apagar uns negócios aqui Mas agora voltou Enfim, aqui é o primeiro Shake Shack E olha o tamanho da fila Não acaba Minha dica é Se você quer muito comer o Shake Shack O hambúrguer é maravilhoso Vale muito a pena Mas não vale a pena pegar essa fila, gente Eu jamais pegaria essa fila desse tamanho Pra comer o hambúrguer Então, sabe o que você faz? Procura aí na internet Que eu não sei dizer o endereço certo Mas da outra vez que eu estive aqui A gente foi no Shake Shack Do Upper Side E não tinha ninguém Né? Tava super de boa O legal daqui É a história, né? Porque esse aqui é onde começou Então aqui é um lugar histórico Essa pracinha aqui Eles tinham uma carrocinha De cachorro quente E ele começou aqui O dono do Shake Shack O sócio dele Vendendo milkshake E aí ele foi crescendo O milkshake dele Fazia o maior sucesso E depois ele começou a implementar O hambúrguer E aí a carrocinha Virou um quiosque E o quiosque Virou uma rede De... E aí virou uma franquia Mas a real que é o seguinte Todos são iguais Então Independente se você comer aqui Que foi o primeiro Ou lá Que foi o último É, é isso de cima Mesma coisa Então Foge da fila Não vale a pena não Vale a pena pelo hambúrguer Mas não pela fila Dica E agora vamos Que a gente tá atrasado Pra encontrar o Dani Gente, olha esse posto salto Que coisa mais maravilhosa Lá no final da rua Tá lindo, lindo, lindo A gente tá em qual? 49 com 8ª avenida Gente, então estou aqui De fone de ouvido Com minha camisetinha de sorvete Terminando de editar esse vídeo É... Tô aqui, ó No computer Terminando de editar O Jaime também tá editando O vlog dele Amigo Ô Jaime Olha pra lá Vocês estão aí Tá lá, a gente tá no vlog também A gente tá aqui trabalhando um pouquinho São... 11h56 E eu preciso tomar um banho E nanar Que amanhã a gente vai ter um dia longo Amanhã sim A gente vai fazer Sorro e Chinatown E como chama outro lugar? Little Italy A gente vai fazer essa parte toda Então é isso, galera É... Vou terminar aqui de editar Tomar um banho Botar o vídeo pra subir Que aqui na internet é maravilhosa Então Daqui a pouco tá no ar Espero que vocês gostem E galera de Nova York Mais uma vez Eu acho que a parte que eu tinha falado Não entrou no ar, gente Eu tinha mostrado o lugar E... E falei Mas o vídeo Essa parte sumiu Se vocês quiserem um encontrinho O que vocês acham De segunda-feira Porque o final de semana não... Ah não Domingo, né? Mentira A gente repensou tudo Domingo Umas cinco e meia Seis horas da tarde No Columbus Circle Lá no... Um Central Park Pra não perder o costume Né? O que vocês acham da ideia? Aí a gente pode tipo Se encontrar lá Ir pra algum lugar pra comer A gente faz alguma coisa assim Me digam aí Pessoal de New Jersey E de Nova York O que vocês acham da ideia Tá bom? Beijo E até amanhã Bye Bye